Eu preciso da um pé, eu tenho o pé, mais um barco, eu faço a tua nossa vida com o sol. Aqui! Eu preciso da um pé, eu tenho o pé, mais um barco, eu tenho o pé, 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 Porque não sou a esperança de ser aqui, ser aqui Coloquei uma chapa, uma velha garrafa Uma patata de solidão Coloquei uma chapa, um chapa E não me salva em meu coração E não me salva em meu coração Toda vez que eu subjo no chão, quem quer o meu chão Vai, sua vez, salva em meu coração E me mandando os alunos, e vim e vim E a luz do seu pundinho, eu vou ser E não me salva em meu coração E não me salva em meu coração Só tem raiz, só tem raiz, o amor ou o que você já sentiu em si Só tem raiz, só tem raiz, o que você já sentiu em si O que não são as pernas é de ser assim Só tem raiz, só tem raiz, o amor ou o que você já sentiu em si Só tem raiz, só tem raiz, o amor ou o que você já sentiu em si Só tem raiz, só tem raiz, o amor ou o que você já sentiu em si Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!